E aí galera, aqui mais um vídeo do site www.jogosgratispro.com Aqui é a segunda parte do gameplay do jogo Scuba Então pra começar vou clicar aqui em Resume Game Preciso de Global Como eu falei, você pode fazer basicamente qualquer outro combinação Você pode construir tudo aqui abaixo de combinação, eu preciso desse objeto aqui Como a árvore não é muito usada, então eu posso construir aqui várias Que eu vou precisar agora pra poder fazer outro parafuso Então vamos lá construir um parafuso de novo Preciso de ferro Preciso de energia Agora já tem dois parafusos que não vou precisar Tô trabalhando aqui Parafuso, parafuso Ferro e ferro Pronto Agora se você perceber lá, dois corações, que melhorou bastante Vamos ver o que vai precisar pra fazer o próximo Pra você precisar de ouro Que nem eu falei, pra fazer ouro você precisa de ferro E ferro é bem difícil de encontrar Fazer ouro aqui, se eu precisar de quatro, ferro é pra fazer um ouro só Caso a gente só tem treze Quanto ouro eu vou precisar? Dois Acho que dá Então vamos construir um ouro aqui Pois é a tecla control que nem eu tô fazendo pra poder passar de um lado pro outro Preciso de dois ouros Vou melhorar ainda mais o nosso capacete aqui Vou precisar agora de ferro aqui, ferro aqui Ouro, ouro Melhorou ainda mais Se eu tiver em três agora Agora vamos tentar construir uma lanterna Essa é a lanterna bem fácil Você precisa de quatro verdes e uma energia Passar uns pra cá que eu vou construir logo duas lanternas Que eu sei que eu vou precisar de mais depois Uma ele vai usar agora Mas a outra eu vou voltar agora e construir mais depois O que mais que dá pra eu fazer aqui? Vou precisar de outro parafuso Só que eu não tenho energia Vamos sair um pouquinho de novo aqui pra buscar mais coisa Como eu falei O jogo pode ser rápido ou pode ser demorado Dependendo da maneira como você jogar Como eu tenho que explicar muita coisa aqui Estou tentando não correr muito e mostrar algumas características do jogo Meu laser agora está bem mais forte e bem maior Se você prestar atenção agora a área É bem maior E ele destrói bem mais rápido No nível quatro Tipo, muito bom Muito rápido Dependendo do tamanho desse vídeo Vou ter que quebrar ele em dois ou três Pela limitação que o YouTube tem Caso não o YouTube em si, mas a minha conta Que é de apenas 15 minutos Se esse vídeo ficar maior do que 15 minutos Vou ter que quebrar ele em dois Se você perceber agora eu consigo descer bem mais Eu não tenho tanto oxigênio Que ainda não melhorei ainda Meu balão de oxigênio Mas a pressão que está aqui Ele quase não move Eu posso descer bastante agora Esse aqui é um animal diferente Que é a primeira vez que a gente está vendo Basicamente ele dá duas energias Estou sem oxigênio Então tenho que voltar Bem rápido O que acontece é que eu estou perdendo aqui os corações Acho que não vai dar tempo não Então como eu falei Se você não conseguir voltar Você não perde nenhum dos objetos Por isso que eu falei que não tem Não entendo qual é a A lógica A lógica dessa Dessa energia Porque você não perde nada Do que você pegou Atualmente Agora eu acabei de pegar uns objetos Está tudo aí Então Até agora eu não entendi O porquê que você precisa voltar aqui Para pegar oxigênio Mas Vamos seguir as regras do jogo Outra coisa aqui Que eu queria fazer É melhorar o balão de oxigênio No caso Também eu falei que ia fazer uma coisa Que era Ah Construir isso aqui Eu preciso de quatro madeiras Um parafuso Como construir o parafuso Pedra aqui Pedra aqui Ouro Energia Aqui é um crafting station Significa que eu não preciso voltar aqui na nave Para poder fazer Essas combinações Se eu não tiver ela Aqui No caso não aqui Mas onde eu quiser colocar Eu não vou conseguir fazer Então Das nossas coisas Que vai precisar Para a nave Então aqui eu preciso de três Azul E uma bomba de oxigênio Eu estou trabalhando aqui Então eu vou precisar de uma Mas no caso eu vou precisar de mais Então eu vou construir mais logo Como eu não tenho mais Gases O que que eu vou fazer Vou combinar Vou ver qual complexo é Para fazer gases Espero que não seja nada complexo Preciso de quatro cogumelos É mais fácil eu procurar mais Então aqui Como eu falei para vocês Deixa eu dar um exemplo aqui Então se eu quiser Construir Alguma coisa aqui Para facilitar a minha vida Eu não tenho que ficar voltando O que que eu posso fazer? Posso muito bem Chegar aqui nesse ponto Apertar a tecla 5 E construir Então o que que acontece? Agora eu só preciso vir até aqui E fazer a combinação que eu quiser Não preciso mais ir lá na nave Do mesmo modo você também pode colocar Balão de oxigênio Pode colocar a lanterna No lugar que estiver mais escuro O oxigênio já acabou Infelizmente Tô gostando disso não Pronto Agora vai melhorar um pouco mais Se eu coloquei ele no nível 1 Só que eu posso melhorar ainda mais Se eu fizer o nível 2 Que eu preciso de 1, 2 Nem sei por que que eu não fiz isso antes Se eu já tinha ele aqui Mas tudo bem Pronto Então agora eu tenho o nível de Nível 2 Aí no caso eu ia precisar de 2 Desse pra fazer esse E depois pra fazer isso tudo aqui Eu ia precisar de mais coisa Para o vídeo não ficar muito longo O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou dar pause aqui no jogo Vou buscar mais coisas no jogo Pra poder montar o que eu vou precisar Depois eu retorno Então agora eu tô de volta aqui Já peguei vários materiais Que vão ser necessários Então vou fazer melhoramentos Agora no meu equipamento No caso Então vamos começar pelo laser Agora a gente tá no laser nível 2 Que é esse aqui Então pra fazer o nível próximo Precisa de ouro Então como é que a gente faz ouro? São ferro, energia Essa luz Esse glow bulb aí Então a gente precisa de Petra Como eu sei que a gente vai precisar de ouro Vou fazer mais agora Fazer bastante ouro Que eu sei que vai precisar de bastante No decorrer Agora pra terminar o jogo Então pra gente fazer O laser precisa de ouro Ouro E o meu atual laser Então fiz o melhoramento E pra fazer o último laser Eu preciso de 2 diamantes Então como é que faz diamante? Preciso de ouro Ouro Gás E energia Então a gente vai precisar agora Terminar 2 diamantes No atual laser Pronto Agora já tem o laser nível 4 Se passar o mouse dá pra você ver Então vamos trabalhar agora Na vestimenta Que já tá no nível 3 Onde é que tá Já tá aqui Então preciso de 2 diamantes O atual E mais 2 energias Então vamos fazer mais diamante Vê como é que faz diamante Então a gente vai precisar de 2 diamantes Energia E o meu atual Então agora também Já tá no nível 4 Que é o nível máximo Com essa lanterna Aqui Não O pé de pato já tá no nível 2 Então já tá 1, 2 Então precisa de construir esse aqui Eu preciso de ouro O atual pé de pato Algas Ah, não tem nenhuma Então vamos fazer alga Como é que faz alga? Então pessoal Vamos ficando por aqui Na parte 2 do gameplay Do jogo Scooba Espero que vocês estejam gostando Até agora Para acompanhar a última parte A parte 3 Basta vocês clicarem aqui No centro do vídeo Onde eu estou jogando E para mais tutoriais De jogos grátis Visite o nosso site www.jogosgratispro.com Também se inscreva No nosso canal do youtube Para saber mais novidades Sobre jogos online Até a próxima Tchau 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 Tchau